Danyá, para Doji, Tishrei, segundo dia de Roshiná. A gente está explicando sobre a criação, o Yesh, meainu, tem o existente, a matéria do nada, do zero. Então, o Yesh, a existência criada, ela na verdade é como nada perante Hashem. Então, como é que se chama isso de Yesh, existente do inexistente? Afinal, ele é nulo na sua existência perante a força e a luz que está lá iluminando dos quelinhos, que a luz, a linha de emanação infinita de Hashem está iluminando como um raio, como a gente falou, a anulação de um raio do sol no sol, ele não tem importância, como está explicado no Nicté Amarim, no Oshar Ehrudumuná. Então, isso é perante Deus. Olhando por cima, por Deus, realmente o mundo é nulo. Porém, pelo conhecimento aqui de baixo, nós vemos a criatura como existente, algo separado. Parece que não tem algo que está recriando ela o tempo inteiro. Então, com essa compreensão, olhando para a força que cria, a gente não entende. Ela é ein, ela é nada, porque a gente não consegue captar aquilo. Também é sem proporção para a gente. É muito acima, não é igual a proporção de causa e consequência, como a gente falou. A consequência, ela conhece a sua causa, ela entende um pouco a sua causa. Ela é nula por causa disso. Então, a diferença entre um e outro não é tão grande. Só que esse foi causa e consequência. Empurrou a bola, a bola bateu na parede e voltou. Então, voltou porque foi nessa ordem. Mas não tem uma diferença tão grande na essência entre eles. Já a essência do Yesh Nivra, da criatura, para o espiritual, não tem comparação. Por isso que a gente chama de Yesh Meain, o existente do inexistente. Inexistente não porque ele não existe. Na verdade, ele é o que está criando ele. Inexistente porque é muito acima da compreensão, a ponto de nem ser entendido. Então, como se ele não existisse? Então, o início da criatura, que a gente chama de Nivra, que foi criado, começa nas esferas da Sifirot, Kelim, de Briá e Etz. Dos mundos de Briá e Etz. Com o próprio nome de Adiz, Briá, a criatura. E, na verdade, as Orot, de Nefes e Ruar, que existem em vários níveis. Existem Nefes, Ruar, Nexamah, Hayah e Hidah. Então, as Orot também foram criadas no nível de Nexamah, da Sifirot, que é o mais elevado desses três. Que também é Locut. São chamados 30 Kelim de Mahur Yatsilut, que também ainda são como criador. E assim também a Yatsilut, os ternos dos Kelim, das dez Cifirot Yatsilut, são Locut. Elas criam salões de Yatsilut, por exemplo. Mas Cifirot representa a parte mais íntima do mundo. Os salões do mundo representam a parte mais externa. Então, lá, os níveis de Rigolim das dez Cifirot Yatsilut e os corpos dos anjos de Yatsilut. Que interessante, que aqui na Citânia está citando como se no mundo de Yatsilut tem anjos. Que eles são como Yesh, como existência, como está escrito, que Deus acha erro nos próprios anjos. Que eles têm uma existência por si. Eles não são nulos total como causa e consequência. Mas Cifirot Yatsilut, que eles têm uma existência por si. Ae, ae, ae.